Olhando assim, até parece um museu de antiguidade excomum, mas estamos em uma casa, e visitar aqui é embarcar em uma viagem no tempo. Quem mora por aqui é o Delton, que além de psicólogo, também é colecionador de objetos antigos que eram usados no dia a dia das pessoas. Essa história vem de longa data, vem de 1985, eu ainda morava em São Paulo, e a partir de um evento que eu participei, que eu fui como convidado, eu tive um, vou usar um termo psicológico, um insight, eu falei assim, bom, eu também posso ter isso daí, que eu tinha muita coisa guardada em casa, mas nada era exposto. E aí eu comecei a criar, colecionar, frequentar um pouquinho mais os antiquários lá em São Paulo. Fizemos um tour pela casa, e ele foi nos mostrando tudo. Isso aqui é um exemplar de um dos primeiros chuveiros elétricos do Brasil. Eu ganhei de uma pessoa que viu uma vez uma entrevista comigo, e ele me telefonou se eu me interessava, por isso eu fui lá na casa dele buscar. Tem inclusive um manual de instalação e tal, feito em Jaú, da Canhos. Esse vaso, um amigo nosso, um paciente da minha esposa, que ela é médica, deixou lá no consultório de presente para nós, mas a gente não sabia quem era, porque tinha muita gente lá, e na hora da correria, né, aí depois nós conseguimos descobrir, olha que coisa linda isso aqui. É um vaso japonês, ele tem quase 100 anos, porque era da avó dele, e ele nos presenteou. Entre os itens preferidos está esse lustre, que passou de gerações em sua família. Esse lustre hoje ele tá mais curtinho, vamos chamar assim, mas originalmente a haste dele tinha 6 metros, 5 metros e meio, 6 metros, então nós tivemos que cortar pra colocar aqui na biblioteca. Por quê? Porque ele veio da casa da minha avó, que é ali na rua 1, entre avenidas 2 e 4, mas lá é um casarão de 1916, então o pé direito é muito alto. Então pra gente conseguir instalar aqui, nós tivemos que dar uma cortada num dos cabos pra ele reduzir. Na exposição também tem presentes, um deles do saudoso amigo Gunnar Kelly, conhecido por sua relevância na educação da cidade. que inclusive ele tem a letra do senhor Gunnar Kelly, que foi doado pro meu filho que estudou lá no Kelly, né? Então como eles terminaram a sala dos pianos, então eles doaram pros alunos que tinham estudado lá, feito música, né? Então tá aqui, isso é intocável que tá com a letra do Gunnar, né? Então foi muito legal. Eu sou muito ligado em arte de uma maneira geral, independente, eu não sei fazer, eu sou um observador, eu não sei. O meu filho é um artista, ele é músico, ele pinta, ele desenha, eu não sei fazer isso. Mas eu sempre fui um contemplador, eu gosto de observar, de analisar, de ver o que o artista tava fazendo em cima daquilo. Então eu acho que também, você trazer arte pra sua casa, é legal você poder conviver com ela e usufruir, né? Apoio Apoio